Isso daqui é uma Coca-Cola. Uma Coca-Cola que todo mundo toma. Coca-Cola. Essa Coca é uma Coca. Coca-Cola. Coca-Cola que todo mundo toma. Coca-Cola, melhor Coca-Cola do mundo. O refrigerante mais gostoso do mundo pra comer lanche. Isso é uma Coca. Com certeza é uma Coca. Ela é doce porque é uma Coca. Coca-Cola. Coca-Cola é muito bom. Tome Coca. Coca-Cola é muito boa. Coca. Eu acho que essa Coca-Cola é o mesmo ambiente. Eu não me derrei Coca. Coca-Cola é a Coca-Cola melhor do mundo. Eu não me derrei. Code Uber. Cleare da Coca-Cola é o melhor refrigerante que tem esse mundo. Coca. Ela é Coca. Coca-Cola. 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 Ele seria unifié? O melhor refrigerante que tem o país do mundo. Coca-Cola. É Coca. Coca. Coca-Cola. Coca-Cola. É a melhor refrigerante de jogar Estou Cove. Aliás. 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 Aliás.